O sucesso. Somos obstinados por ele. Algumas vezes em uma busca tão intensa que mal notamos que já o conquistamos. Sucesso em se aceitar e se apoderar de corpo e alma da sua vida. Vencer a solidão para continuar os estudos, mesmo tendo que viver longe dos pais. Ou encarar o desconhecido e com coragem enfrentar a mudança para a cidade grande. Sucessos que constroem você e o seu futuro. Unidesc. Grande como o seu futuro. Vestibular 25 de novembro. Vestibular 25 de novembro.